Presidente da República promulga na proposta Lei Orçamento Geral do Estado, Tina Rio, em Rua, Roração Lima. Presidente da República José Ramzorta II, promulga na proposta Lei Orçamento Geral do Estado, Tina Rio, em Rua, Roração Lima. Afonhecimos o Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lei, segundo a DADER. Ramzorta promulga a proposta Orçamento, o montante bilhão Rua Ponto Nen, inclui Orçamento Rewanê, o Tempo Nebelais, também considera Orçamento na viola Constituição RDTL. Em DADER, o Presidente do Parlamento para a entrega para o Orçamento Geral do Estado e o promulga, também a proposta Lei Orçamento Geral do Estado, e aí o problema constitucional, o Fratlin e o PSB votam contra a tentação, mas bem, há o que vier que é lá hoje, questão constitucional. Então, o FURA ainda não era mais ou menos assim, mas não. e estudos, o FURA ainda não era mais ou menos assim, mas bem, há o lado de um concorda, um governo, se dá o palo, a reforma, uma casa, também, primeiro-ministro, mas preocupado ainda, instituição pública, não é barriga mais. e a Timor-Leste, a União, e tem a economia, e tem a população, e estudos, há um público ali, há nada, o governo, há ali que há o serviço, e estudos, há um público, há algo. E, eu, há algo, há algo, mas bem, há o orçamento, há espera que, em 2026, em 2025, o governo estuda, nem diria, também, mencionarmos, o público, o catete, instituição pública, barriga mais, e barriga o serviço. Proposta a lei, Orçamento Geral do Estado, tinangre o Ruronres em Lima, aprova a final, global e o Parlamento Nacional, e alorão o Ruronres em Rua, contra o Ruronres em Tolo, não abstenção zero. Agustinho da Costa, Romário Neves, XMN.